Alguém fez macumba pra minha vida amorosa? Pronto. Agora sim ficou mais legal o tema. Se alguém fez feitiço pra sua vida amorosa, vamos botar assim, tá bom? Mentaliza sua vida amorosa e vamos descobrir se existe algum tipo de feitiço, se alguém jogou algum tipo de feitiço pra sua vida amorosa. Eu sou Igor Silva e esse é o canal Anigma do Oriente. Opção 1, baralhinho roxo. Vamos pra opção 2. Se alguém fez feitiço pra sua vida amorosa, pra travar teus caminhos, pra você se separar. Tem muita gente ruim, né pessoal? Tem gente que só quer o que é dos outros. Vamos ver. Vamos descobrir juntinhos aqui no canal Anigma do Oriente. Peço que você compartilhe o vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal, entendeu? O canal Crescendo, quem ganha são vocês, tá? Já falei. Mais conteúdos, mais promoções, entendeu? Então vale a pena. Vamos ver, gente. Se alguém fez feitiço, magia, pra acabar com a sua vida amorosa, com seu casamento, com seu naivado. Vamos ver? Vamos ver. Às vezes as coisas não dão certo na vida amorosa, gente, porque tem energia, tem feitiço, tem macumba. E você não sabe nada disso. Por isso que aqui no canal a gente faz trabalhos também. E graças ao xalá aí, dá certo pra muita gente, tá? Vamos ver se tem feitiço, trabalho, atrapalhando a sua vida. Se alguém fez. Aquela amiga, né? Aquela amiga é ótima. Bom, as três opções estão na mesa, pessoal. Manda a sua energia pra cá. Pensa no seu momento atual aí. Opção três, o baralhinho azul. Opção dois, o baralhinho branco. Opção um, o baralhinho roxo. Se alguém fez feitiço, magia, pra sua vida amorosa, isso está fazendo também, né? Vou afastar a opção três, vou afastar a opção dois, vamos na opção número um, o baralhinho roxo. Se alguém fez feitiço pra você, se tem feitiço na sua vida, vamos descobrir? Mentaliza aí. Vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Isso é pra sua vida amorosa, tá, pessoal? Lembrando que é pra sua vida amorosa. Vamos lá. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número um. Igor, alguém fez feitiço? Alguém fez trabalho pra minha vida? Pessoal, aqui eu vejo que você levava uma vida amorosa. Aqui é pra quem já teve alguém, tá? Estava com alguém e hoje não está. Tudo vinha normal, tudo vinha bem nos seus caminhos. Existe amor, existia paixão, caminhos abertos, tudo da forma que deveria ser. Porém, aí começou a vir uns obstáculos, vinha as barreiras, tá? Eu vejo que a área amorosa deu uma travada sim. Saiu a carta da espiritualidade falando que você provavelmente não está com a pessoa que você gosta. E aqui você sabe que realmente mexeram com você. Tanto que você anda atrás de soluções. Você busca soluções pra tentar acabar com essa barreira, com esse corte que vem acontecendo. Eu vejo que as coisas saíram da normalidade e eu vejo que agora as coisas estão mais difíceis. Tem muita gente que está bloqueada, não fala com a pessoa, se afastou do nada, do nada parou de falar, entendeu? Eu vejo aqui você querendo soluções pra resolver essa questão desse corte, desse desgaste. As coisas não melhoram, pelo contrário, só vão piorando, só vão piorando. E isso está te afetando demais, entendeu? Aqui o conselho que eu posso te dar, faça uma consulta particular com qualquer pessoa da sua confiança ou comigo, tá? Mas pra você ver realmente detalhadamente o que está acontecendo na sua vida. Porque realmente existe energia sim, atrapalhando. Não dá pra te falar qual é a energia que é, por quê? É uma tiragem pra várias pessoas, mas há manipulação sim aqui pra poder fechar os teus caminhos. Tanto que tem desgaste, bloqueios, barreiras, energia, você está se sentindo desgastada. E as coisas não fluem. Então pra quem escolheu a opção número 1, existe sim uma magia acontecendo nesse momento da sua vida também, tá pessoal? Infelizmente. Esse é o canal Anígma do Oriente. Mas se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2. Se existe algum feitiço, alguma magia atuando na sua vida. Vamos ver? Canal Anígma do Oriente. Vem pro canal Anígma do Oriente pra você ser feliz. Gente, maravilhoso essa tiragem número 2 aqui. Gente, aqui eu posso falar o seguinte. A sua vida amorosa é uma vida amorosa que é uma vida de inícios, é uma vida de celebrações, é uma vida próspera. Aqui eu vejo você com muita segurança, eu vejo você com possibilidade de ter uma família, ou se você escolheu aqui, você tem uma família. Eu vejo aqui o seguinte. Se você não está com essa pessoa, não tem feitiço, não tem nada, gente. Pra maioria das pessoas aqui, o caminho tá totalmente aberto. Eu vejo amor, eu vejo aqui oportunidade dessa relação ser cada vez mais sólida, vejo prosperidade novamente nessa relação. Eu vejo o amor aqui, eu vejo que essa pessoa quer te dar estabilidade, quer uma harmonia com você. Eu vejo inícios aqui, inícios de relacionamento, eu vejo reinícios com novas oportunidades, com satisfação prazerosa, muita prosperidade. O que, se você não tá com essa pessoa, o que pode estar estragando é um pouco de imaturidade, um pouco de criancice, tá? Não tem macumba, não tem feitiço, não tem nada. Aqui, essa pessoa que está com você é uma pessoa pra você ter uma família com ela, ter uma estabilidade, vivenciar uma vida sem se preocupar com nada, gente. Porque essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer ter sim pra quem não está tendo. Ela quer ter com você uma estabilidade familiar tremenda, ela quer construir uma família com você, pra quem não tem. E pra quem tem, gente, para de criancice, que essa pessoa te ama, te quer muito. Não veja defeito, não coloque defeito onde não tem, tá? Claro que é pra maioria das pessoas, tá, pessoal? Lembrando a você, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 3. Se existe feitiço, magia na sua vida, vamos descobrir. Metaliza aí. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce, pessoal, Enigma do Oriente. Bom, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 3, se existe magia na sua vida. Eu posso te falar que não é questão de existir magia, não vejo magia na sua vida. Eu vejo que alguma coisa aconteceu inesperadamente, aonde trouxe um bloqueio, foi uma ação, um ato sem pensar que teve consequências, tá? Pode ter sido manipulações de terceiro, pode ter sido muitas outras situações de outras pessoas se envolvendo, aonde levou você a tomar decisões, tá? Sem pensar, agida por impulso, e com isso você teve as consequências, né? Com certeza aqui, pra maioria, não está com a pessoa que ama, tá? Apesar de ter amor, é um relacionamento provavelmente kármico, existem sentimentos, existem os altos e baixos, tá? Porém, eu vejo amor, eu vejo que vocês dois saem aqui, ó, relacionamento kármico. Um ato sem pensar é que estragou tudo, mas eu vejo, a boa notícia é que eu vejo possibilidade de encontro entre vocês, pra poder consertar o que foi feito, tá? Pra muitos aí, pra poder tirar esse distanciamento, resolver essa questão que aconteceu ali. Vejo também vocês trocando mensagens, conversando, porque existe amor, saudades, existem sentimentos, e vocês vão acertar isso aí. Pra quem está separado, aqui não foi magia, não foi nada, tá? Foi uma criancice, um ato sem pensar, tá? Que levou ao bloqueio. Na verdade, aqui, o que estão me falando aqui, os meus guias, é porque você ou essa pessoa deu muito ouvido a terceiros, tá? Relacionamento se vive a dois, gente. Não deixa ninguém botar minhocas na sua mente, entendeu? Só aja com certeza, não faça nada sem ter certeza, tá bom? Aqui não tem feitiço também, parabéns. Esse é o canal Enigma do Oriente, consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548.